Aqui uma canuda na Serra do Jatobá, aqui como tá bonito, mas olha a mosquinha folha de aqui, entrando aqui gente, a Janiquinha como disse o seu Luiz, e aqui já tá pegando nos meus cabelos, bicho tá é valendo, eu vou olhar aquilo por dentro seu Luiz, vou dar uma olhada aqui. Aqui é um canudo de responsa, vamos olhar aqui, vamos olhar aqui o canudo, como é que o bicho tá, aqui ó, aí gente, tamanho da caixa, o canudo, tá, aqui ó, Olha, olha se o canudo tá forte, ele meteu uma resina medona, aí como tá de cria, Aqui é mel, olha aí ó, olha o tanto aqui de, olha as cria, gente, aqui é a referência dela, a resinazinha, ó, muita resina, não tem coisa que puxar aqui ó, aqui é tudo é pólo, essa parte aqui ó gente, pólo, 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 pólo. É um bichinho aqui, é o saburá, é o saburá, é, mas tá cheio, caixa tá cheio, agora não dá pra mexer agora. Esse dia ó, como é que ficava aí preto aí no canto, que é isso aí, né, não, é, é que elas morrem uma parte. Não, assim ó, mas eu, aquele, né, até não sei o negro tá pingando, é do que, é, 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 pinga aqui ó, é o xixi das abelhas. É, é que, é, é, porque tava frio, elas tava tirando umidade, elas tiraram certa umidade, vamos botar ela aqui de volta. É, não tem chupindo. É, não tem chupindo. Tá bonito, seu Luiz. Tá super canto, entendeu? Entendeu. Aí como é que o bicho tá aqui ó. Tá morto aí. Sai, seu Luiz. É blabinho. É nada, esse aqui não vai abrir não. E a jandarilinha? Mas é, a jandarilinha não vingou. É lá que modo veio.